Revolução Revolução Na contramão do sistema, correndo risco de morte Eu não aceito o esquema do fariseu Eu luto blá 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 blá, querendo manipular Até uma casa no céu, dizem que eu posso culpar Não aceitamos o evangelho da corrupção Fazemos parte de uma nova e santa geração Que não se curva o pecado, que não aceita ser enganado Vê o caminho estreito até o fim Revolução 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 A revolução já começou E sem arrependimento a vida perde sentido A fé vai enfatizando a alma vira um lixo Eu pouco a pouco morrendo e de repente acabou Revolução Revolução Eu faço parte da revolução Tá começando a revolução Fazemos parte da revolução Revolução O seu amor por mim é incondicional Sobrenatural Se hoje estou aqui é porque morreu por mim Sua graça não tem fim Eu não vejo como agradecer Mas entrego tudo o que sou Eu só quero ser, eu só quero ser teu Eu só quero ser, eu só quero ser teu Estou apaixonado Me envolve em teus braços Eu quero ser teu Eu só quero ser, eu só quero ser teu Eu só quero ser teu Se hoje estou aqui Se hoje estou aqui Eu só quero ser teu 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 Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eu só quero ser teu Eu sempre vou te amar Com os teus braços Eu quero ser teu Eu quero ser teu Eu quero ser teu Eu quero ser teu Semana inteira correria, tudo outra vez E a ralação que não acaba, quinze para seis Busão lotado todo dia, mano, eu vou pirar Vinte semanas tá chegando, quero ouvir o som rolar Aumenta aí, meu gol, que o show vai começar Essa é a nossa festa, a música liberta Eu vou cantar, nessa nova festa A galera dança, com a mão pro ar O mundo inteiro tá lutando pra sobreviver Mata um leão por dia para ter o que comer Eu sei que o trampo é necessário pra ganhar meu pão Mas tô ligado que nem só de pão, o homem viverá Aumenta aí, meu gol, que o show vai começar Essa é a nossa festa, a música liberta Eu vou cantar, nessa nova festa A galera dança, com a mão pro ar Rapaziada, o salão é pra dançar A liberdade chegou, quero ver você batendo palmas Espírito em verdade, sacudir a alma Vem galera, adora, essa é a nossa festa Vou te mandar a ganhar, essa é a nossa festa Jesus é a nossa festa A correria acabou, Jesus é a nossa festa Essa é a nossa festa, a música liberta Eu vou cantar, nessa nova festa A galera dança, com a mão pro ar A galera dança, com a mão pro ar Essa é a nossa festa, a música liberta Eu vou cantar, nessa nova festa A galera dança, com a mão pro ar Vem dançar, com a mão pro ar Vem dançar, com a mão pro ar A galera dança, com a mão pro ar Com a mão pro ar Faz tanto tempo, mas a dor que me marca não vai embora Eu vejo o rosto, o monstro, a mão que fecha e que tranca a porta E no escuro do medo, eu fui bem Me ameaçava não contar pra ninguém Chorei, não queria, não entendi o que você fazia Me roubou, me tirou, inocência Você era da minha família Em defesa, eu não tinha o que fazer E se eu contar, quem vai me proteger? Deus é o reino do Senhor E ai de quem manchar o seu valor Deus, escuta o choro dessa criança Vem com paixão e traz esperança Pra você não é a pureza, vem me usar Pela inocência da infância, eu vou cantar Deus, eu acredito no seu poder Eu não aceito me esconder Enquanto eu viro covarde e me orientar Não cruzo os braços, não calo, eu vou lutar Cantei a história que eu não gostaria É todo dia, no jornal, na TV, na internet, na novela É a mesma coisa, o abuso que vai da mansão à favela E de tanto ouvir já ficou normal E a sociedade inerte aceitou o mal Tá na hora de mudar, chega de falar, chega de olhar e nada fazer Quero ver um novo dia de uma família falida renascer Pois não é justo abandonar Nossas crianças, nossa nação Ai de quem manchar o seu valor Deus, escuta o choro dessa criança Vem com paixão e traz esperança Pra defender a pureza Vem me usar Pela inocência da infância, eu vou clamar Deus, eu acredito no seu poder Eu não aceito me esconder Enquanto eu viro covarde e me orientar Não cruzo os braços, não calo, eu vou lutar Linde a mim os meus filhinhos Porque deles é meu reino, o eterno e divino Ai de quem tocar, ai de quem abusar Ai de quem violentar, meus sonhos pequeninos Morte, vida, nada, fruto, não escapo Da minha vida que vem sobre todo mundo Rico, pobre, flebe, nobre, sábio, burro Espero que venha de repente com susto Miserável do sentimento, meus por fora Escuro então por dentro O silêncio do povo incomoda Enquanto mal grita, ninguém se importa Toque no corpo, imatoma, na alma Pálvore no roubo, inocência com trauma Quem abusa da criança Não esqueça que abusa minha imagem semelhança Minhas flores, meu jardim Meus amores, minha alegria Quem as fere, fere a mim Maldita pedofilia Maldita pedofilia O silêncio do povo incomoda O silêncio do povo incomoda O silêncio do povo incomoda Escuto o choro dessa criança Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não há explicação pra dor A esperança não pode morrer Minha única certeza É que não me deixarás És fiel, vou confiar em ti Sei que virás És fiel, vou esperar em ti Sei que me livrarás Oh, Deus, tu és a minha salvação Depois de todo o choro e clamor Quando não há mais o que fazer Se não há explicação pra dor A esperança não pode morrer Minha única certeza É que não me deixarás És fiel, vou confiar em ti Sei que virás És fiel, vou esperar em ti Sei que me livrarás Oh, Deus, tu és a minha salvação O medo e a escuridão Querem me roubar a fé Confiarei 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 Descansarei Senhor, quem me livrarás Ele é minha rocha Oh, Deus, tu és a minha salvação Tu és minha rocha Oh, Deus, tu és a minha salvação És a minha rocha Socorro bem presente Na hora da angústia Deus é minha rocha Deus é minha rocha Minha salvação Eu creio em ti Senhor Senhor Em ti esperarei Senhor Eu creio em ti Em ti eu confiarei Deus Deus da minha salvação Senhor Meu Deus Meu Deus Deus que me guarda Eu creio em ti Deus que me diga em ti Eu creio 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 em ti Eu também Perdido pelo mundo sem saber Do teu amor ao caminho Em meio à escuridão sem Tua luz voou Você me estendeu a mão e levantou Eu vou junto contigo a lugares altos Decidi Vou voar mais alto, eu não vou desistir Flecha rumo ao alvo Me salvou Vencedor Ele é o meu herói Nada vai me afastar Nada vai me afastar Do amor de Deus Do amor do meu herói Nada será capaz De apagar essa chama que arde em mim É o amor do meu herói É o amor do meu herói É o amor Eu também Perdido pelo mundo sem saber É o amor do meu herói É o amor do meu herói Eu também Eu também De voar num cara que arde em mim É o amor do meu herói É o amor do meu herói Herói Nada será capaz De apagar essa chama que arde em mim É o amor do meu herói 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 Nada vai me afastar Nada vai me afastar Nada vai me afastar Do amor de Deus É o amor do meu herói É o amor do meu herói É o amor do meu herói Não me esqueço da primeira vez Que ouvi o som da tua voz A mesma voz que acalmou o mar Me chamava para conversar Caminhando em meio a multidão Pude contemplar o teu poder Também lembro de te ver chorar E ouvir teu coração bater Filho de Deus Amigo meu Amigo meu Tu és o rei do universo Que veio a terra E morreu por mim O teu amor é mistério Tu és Deus eterno e amigo pra mim Emanuel Emanuel Pendurado no madeiro eu vi Uma cena que eu não pude entender, não O mesmo ombro que levou a cruz Foi o meu conforto e me trouxe a paz Mas a morte não o derrotou, não E no terceiro dia a pedra rolou O mesmo amor que rasgou o véu Venceu a morte para me salvar Emanuel Tu és o rei do universo que veio a terra E morreu por mim O teu amor é mistério Tu és Deus eterno e amigo pra mim Emanuel 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 És o meu amigo És o meu amigo E eu não ficarei mais só És a minha força Minha esperança Eu não ficarei mais só Emanuel Emanuel O rei do universo que veio a terra E morreu por mim O teu amor é mistério Tu és Deus eterno e amigo pra mim Emanuel 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 Não sei como meu jeito te deixou afim Eu não sou um cara Mas você me disse sim Teu amor me encontrou Me fez ver o que sou Eu quero ser guiado pelo teu olhar Você é o sonho que me faz sonhar Teu amor me encontrou Me fez ver o que eu sou Eu notei E eu notei E foi pela primeira vez Alguém especial pra mim Você sorriu E o silêncio me invadiu E só o coração falou Quem diria que um dia Eu não sei como meu jeito te deixou afim Eu não sou um cara Mas você me disse sim Teu amor me encontrou Me fez ver o que sou Quero ser guiado pelo teu olhar Você é o sonho que me faz sonhar O teu amor me encontrou Me fez ver o que eu sou Eu voei Com minha imaginação Mas com você Vou Mais além Que quer Tudo faz sentido Eu sei que Deus me deu alguém Tudo que agora eu quero é me entregar também Escutar o som do amor Escutar o som do amor Quem diria que um dia Eu teria você Não sei como meu jeito te deixou afim Eu não sou um cara Mas você me disse sim Teu amor me encontrou Eu, eu, eu Me fez ver o que sou Quero ser guiado pelo teu olhar Você é o sonho que me faz sonhar O teu amor me encontrou Me fez ver o que eu sou Teu amor Teu amor me encontrou Me fez ver o que eu sou Teu amor Me encontrou Me fez ver O que eu sou 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 Oh, 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 oh Oh, oh Uh, oh Se inscreva no canal 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 E não tem como parar de dançar Vem com o Tom Carp e vem Joga a mão pro alto e vem A tristeza já começa a pular A batida joga rima no ar E essa melodia, esse ritmo que eu canto vem dele E a alegria que domina a vontade vem dele Eu sou da vida, eu sou da vida O som da vida, eu sou da vida Prepara seu coração, que o show já vai começar E a pulsão começa a aumentar e a pulsão começa a aumentar E não tem como parar de dançar Vem com o Tom Carp e vem Joga a mão pro alto e vem A tristeza já começa a subir no ar, a tristeza já começa a pular E essa melodia, esse ritmo que eu canto vem dele Eu canto pra ele E a alegria que domina Contagia a bundele Pra ele Deixe entrar na alma Sou da vida Eu sou da vida Jesus em minha vida Bola, canta, dança Os mal nas minhas Carinha, vida, dança Celebre, não se cansa Sou da vida Sou da vida Sou da vida Sou da vida Deixe entrar na alma Sou da vida Eu sou da vida Jesus em minha vida Bola, canta, dança Os mal nas minhas Carinha, vida, dança Celebre, não se cansa Sou da vida 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 Eu já ganhei Eu já chorei Quase desisti Eu já ganhei Perdei E também perdi Eu guardei a fé Lutei o bom Combate sim Vou até o fim Com uma só Certeza aqui Há um lugar Ouvir a canção Que ele fez pra mim Eu vou pro céu Sim, eu sei Eu voltarei Eu voltarei Para o meu jardim Tudo é tão bom Tudo é tão bom Lá no meu jardim Eu guardei Eu guardei a fé Lutei o bom Combate sim É Vou até o fim Com uma só Certeza aqui Há um lugar pra mim Lá no céu Sim, eu sei Sim, eu sei Perto do meu Senhor Sentarei Para ouvir A canção Que ele fez pra mim Eu vou pro céu Sim, eu sei Muito mais do que sonhei Nos teus braços estarei Para sempre, oh Pai Para sempre Terei Há um lugar pra mim Lá no céu Sim, eu sei Sim, eu sei Sim, eu sei Sim, eu sei Perto do meu Senhor Meu Senhor Sentarei Para ouvir A canção Que ele fez Que ele fez Eu vou pro céu Sim, eu sei Sim, eu sei